Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola sozinho No céu da folia e as três quartos gostou Risando baixo pelos cantos Ser uma menina mais Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive todo no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço adeus Eu ainda tenho a noite inteira Eu moro nas ruas Eu troco cheque Mundo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meus pileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Pois eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi o mar Eu sou um poeta e não aprendi o mar Eu sou um poeta e não aprendi o mar Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mundo uma planta de lugar Dirijo meu carro Dirijo meu carro Tomo meus pileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Eu sou um poeta e não aprendi o mar Eu sou um poeta e não aprendi o mar Eu sou um poeta e não aprendi o mar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Valeu Valeu